O conceito do que é belo é bem particular. Algumas pessoas podem gostar de cabelos longos, outras de cabelos curtos. Alguns podem gostar de uma aparência mais natural, outros gostar de maquiagem, cirurgias e tudo mais que a modernidade pode dar. Andrea Ivanova tem um gosto bem particular em relação aos seus próprios lábios. A jovem de 23 anos da cidade de Sofia, capital da Bulgária, passou por mais de 20 preenchimentos labiais para ficar com essa aparência aqui. A jovem, que em seu país é apelidada de Barbie da vida real, já gastou milhares de dólares em preenchimentos labiais, mas afirma que quer aumentar ainda mais o tamanho de sua boca. Andrea não tem certeza se seus lábios já são os maiores do mundo, mas admite que deve estar entre os maiores. Ela dedica parte do seu tempo para procurar mulheres e homens na internet que tenham feito preenchimentos maiores que os seus. Ela nunca encontrou. A jovem, que é estudante de filosofia, tem uma grande vontade de que o Guinness Book a declare com os maiores lábios do mundo, o que ainda não ocorreu. Embora às vezes receba comentários negativos nas redes sociais por causa de sua aparência, ela diz que consegue ignorar as críticas e pensar apenas em o quanto está satisfeita com sua imagem. Andrea faz questão de ressaltar que a opinião dela é a única que importa. E agora ela quer lábios ainda maiores. Ela explicou que tem pessoas próximas que preferem seus lábios menores, outros preferem maiores. Para a búlgara, o conceito de grande e pequeno é diferente para cada pessoa. Em sua concepção, seus lábios não são tão grandes assim. Ela diz ter a mente aberta e acha que as pessoas deveriam ser livres para escolher o que é melhor para si. Sem limites. Andréa Ivanova diz ter recebido ao longo de dois anos mais de 20 injeções de preenchimento labial. A jovem afirma que em seu país, lábios muito grossos estão super na moda e que mesmo os seus não causam tanta estranheza por lá. Ela afirma que está ansiosa para realizar mais alguns preenchimentos em breve. Mas disse que está cada vez mais difícil encontrar médicos que topem realizar o procedimento. O último especialista que procurou pediu para que ela esperasse pelo menos dois meses para realizar mais um procedimento. Mas ela não vai desistir. Andréa Ivanova tem atualmente quase 60 mil seguidores no Instagram. E afirma receber elogios de seus fãs diariamente. E se você entrar em uma de suas fotos por lá, vai ver que realmente é verdade. A jovem búlgara faz sucesso com admiradores de lábios extremamente grandes. Que dão apoio a jovem e estão o tempo todo incentivando para que aumente ainda mais os seus. E aí E aí Tchau, tchau.